Galera, fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é uma passagem, é uma etapa de um sucesso. Se você considera fracasso como o oposto do sucesso, eu tenho certeza que você nunca vai construir nada de significativo. Porque todo fracasso, ele é um ponto de passagem. Não existe uma, uma história vencedora de alguém que nunca caiu. Não existe nenhuma história significativa de uma pessoa que não teve um grande tropeço, que caiu de cara, que cometeu erros, porém extraiu aprendizados. O fracasso, ele faz parte de uma história vencedora. Então, considere um fracasso momentâneo, porque uma coisa é um fracasso, outra coisa é a aceitação do fracasso, que se chama desistência. É muito importante você entender que vai fazer parte da sua lapidação, parte da sua construção, parte da sua formação como pessoa, os grandes tropeços, porque é lá onde estão os maiores ensinamentos. Então tire do seu vocabulário, tire da sua programação, considerar que o oposto de sucesso é fracasso. Fracasso, ele faz parte. É uma peça fundamental que eu afirmo que, sem ela, não será possível você vencer em qualquer coisa, em lugar nenhum. Beleza? Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.